Um homem, identificado pelo nome de Wesley Adoné, de 29 anos de idade, morreu vítima de um disparo de arma de fogo em São Miguel do Guaporé, após sair para uma pescaria, acompanhado de sua esposa. Wesley teria acampado no rio Chaputai, próximo à linha 82. De acordo com informações da esposa de Wesley, ao delegado que acompanha o caso, o Wesley teria consumido bebida alcoólica e entorpecente e começou a fazer roleta russa com um revólver, que em determinado momento acabou disparando a arma contra sua cabeça, fazendo com que morresse na hora. Diante do ocorrido, a mulher foi até a cidade e comunicou o fato à polícia. Uma guarnição da polícia militar compareceu ao local e, posteriormente, à polícia técnico-científica. O delegado aguarda o resultado do laudo pericial para comprovar se, de fato, a informação da esposa é verídica ou se foi homicídio. Wesley era morador do município de São Miguel do Guaporé. O caso é investigado pela polícia, com imagens de Emanuel Banque, Almir Sates, para o jornalismo da SIC-TV.